Conhecer a pessoa ou a instituição por trás da aquisição de uma qualquer peça, de um qualquer trabalho, significa não só uma aprendizagem, como talvez uma garantidão pelo reconhecimento de competências no nosso próprio trabalho. É sempre bom conhecer o outro e conhecer aquilo que o outro gosta. E se nós temos a sorte de poder corresponder a esse mesmo, não vou dizer a esse mesmo gosto, mas a esse mesmo interesse, é fabuloso e muito gratificante. O que é ser artista e o que é ser a 100%? Ou de que forma pode ser quantificada? A meu ver, penso que se aquilo que querem dizer como artista, prende-se como uma palavra de autor, de autoria, capacidade de acrescentar, acrescentar à criação, porque não gosto da palavra artista que vem de artífice, de artifício, e portanto de artifício aquele que falsifica, que falsifica o real. Se pensarmos a imagem como uma representação do real, a projeção de uma realidade por um autor, que dista sempre do real, é sempre uma cópia, uma imagem, uma representação, é sempre uma falsificação daquilo que é o real da criação. Portanto, é sempre, se quisermos, malévo. Qual o legado que quero deixar de ser como um jumento? Qual o legado que eu vi?